Aqui temos o gráfico de uma função, a função y igual a 1 sobre x ao quadrado. E o que nós queremos ver, o que nós queremos pensar é sobre o limite quando x tende para 0 de 1 sobre x ao quadrado. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem pensar um pouco sobre isto. Muito bem, reparem o que é que acontece. Há aqui algo que salta completamente à vista quando nós olhamos aqui para este gráfico, que é o facto de que, quando x se aproxima de 0 por valores à esquerda, por valores negativos, os valores da função 1 sobre x ao quadrado ficam cada vez maiores, ficam arbitrariamente grandes. Reparem que acontece exatamente o mesmo quando x se aproxima de 0 por valores à direita. Os valores também ficam, os valores da função 1 sobre x ao quadrado ficam arbitrariamente grandes, não se aproximam de nenhum valor finito. Então nós, neste caso, dizemos que o limite não existe finito. Este limite, este limite, não existe finito. Reparem que, independentemente do x se aproximar de 0 por valores negativos ou por valores positivos, os valores da função ficam sempre arbitrariamente grandes. Ou seja, de certa forma, nós podemos dizer que os valores da função convergem para mais infinito. Então nós, quando muito, podemos dizer que o valor deste limite é mais infinito ou que esta função, 1 sobre x ao quadrado, converge para mais infinito quando x converge para 0. Mas vamos ver outro exemplo. Aqui temos uma outra função. É a função y igual a 1 sobre x. E, mais uma vez, nós queremos pensar no limite, quando x tende para 0, de 1 sobre x. E, mais uma vez, se quiserem, parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Reparem o que é que acontece neste caso. Quando x se aproxima de 0 à esquerda do 0 por valores negativos, os valores de 1 sobre x ficam cada vez mais negativos. Por outro lado, quando x se aproxima de 0 por valores positivos, os valores da função ficam cada vez maiores. Eles não se aproximam de nada, não se aproximam de um valor finito. E, como temos limites laterais diferentes, então nós dizemos que, neste caso, o limite não existe. Definitivamente não existe. Neste caso, o limite não existe. Nem sequer podemos dizer que este limite dá mais infinito ou menos infinito. Que 1 sobre x vai tender para mais ou menos infinito quando x tende para 0. Por quê? Porque quando x tende para 0 à esquerda por valores negativos, os valores da função, de certa forma, aproximam-se de menos infinito. E quando x se aproxima de 0 por valores positivos, os valores da função, de certa forma, aproximam-se de mais infinito. Eles ficam arbitrariamente grandes. Portanto, neste caso, nós definitivamente dizemos que o limite não existe.